O som do MC Rodolfio, os moleques é liso Fá, parasita de olinóis, boa fase, pré ou vive pós Tumultou tudo e de novo passou batido, ah, os moleques é liso Fá, parasita de olinóis, boa fase, pré ou vive pós Tumultou tudo e de novo passou batido, ah, os moleques é liso Ah, os moleques é liso A história começou assim, vi os vida louca contando din-din Um rapper gringo e brasa no plim-plim, vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse shopping, adquirir umas peças da Op Gançar um carro, nome Amarok, um tênis Nike de modelo choque Adquire Calvin Klein, a turma é la poste e as notas que vai E antes que o bronze sai, o ouro e a prata e a benção do pai Anota aí, pode escrever, os humilhados sempre vão vencer E se você paga pra ver, estou ao vivo aqui pra te dizer Paparazzi, tá de olinóis, boa fase, pré ou vive pós Tumultou tudo e de novo passou batido, ah, os moleques é liso Paparazzi, tá de olinóis, boa fase, pré ou vive pós Tumultou tudo e de novo passou batido, ah, os moleques é liso Ah, os moleques é liso A história começou assim, vi os vida louca nadar no din-din Um rapper gringo e brasa no plim-plim, vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse shopping, adquirir uma espécie da Opry Lançar um carro, nome Amarok, um tênis Nike de modelo choque Adquire Calvin Klein, a turma é la poste e as notas que vai Quando o DJ solta no Akai, rebola a gatona no colo do pai Anota aí, pode escrever, onde na escola faz o fuzuê E no final é eu e você, no baile funk lá pro meu apê Paparazzi, tá de olinóis, boa fase, pré ou vive pós Tumultou tudo e de novo passou batido, ah, os moleques é liso Paparazzi, tá de olinóis, boa fase, pré ou vive pós Tumultou tudo e de novo passou batido, ah, os moleques é liso 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 Paparazzi tá de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Paparazzi tá de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso A história começou assim, vi os vida louca contando din-din Um rapper gringo e brasa no plim-plim Foi escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse shopping, adquirir umas peças da Op Gançar um carro, nome Amarok Um tênis Nike de modelo choque Adquire Calvin Klein, a turma é La Costa e as notas que vai E antes que o bronze sai O ouro e a prata e a benção do pai Anota aí, pode escrever Os humilhados sempre vão vencer E se você paga pra ver Estou ao vivo aqui pra te dizer Paparazzi tá de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Paparazzi tá de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso A história começou assim Vi os vida louca nadar no din-din Um rapper gringo e brasa no plim-plim Vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse shopping Adquirir uma espécie da off Lançar um carro, nome Amarok Um tênis Nike de modelo choque Adquire Calvin Klein, a turma é La Costa e as notas que vai Quando o DJ solta no Akai E rebola a gatona no colo do pai Anota aí, pode escrever Onde na escola faz o fuzuê E no final é eu e você No baile funk lá pro meu apê O que? Paparazzi E no final é eu e você